Moradores de Bahia começaram a se concentrar em frente à sede da Prefeitura no início da tarde. O corpo de Expedito Pereiras chegou perto das seis horas da tarde e foi recebido pela população com uma salva de palmas. Uma estrutura especial foi montada para a realização do funeral com medidas de prevenção à Covid-19, como limpeza das mãos, uso de máscaras e distanciamento, entre os que iam prestar as últimas homenagens ao ex-prefeito. Em um acordo com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Saúde, tomamos algumas medidas. É exemplo dos disciplinadores. As pessoas entrarão pelo lado direito, irão sair pelo lado esquerdo. Na entrada, os bombeiros civis vão fazer a higienização das mãos, entregar a máscara e a testagem também da temperatura. Se for constatado que a temperatura está acima do permitido, essa pessoa não irá entrar e irá se deslocar com a ajuda de uma técnica de enfermagem para o pavilhão do Covid, que está instalado aqui na lateral da UPA, para que possa ser feita a testagem. Uma área também ficou para as autoridades, uma outra área para os familiares, com, claro, os distanciamentos devidos e o corpo ficará no local também totalmente isolado. O velório foi realizado durante toda a noite no hall de entrada da Prefeitura. Centenas de moradores passaram para se despedir e lamentaram a morte do político. Para toda a cidade de Bahia é uma tragédia, né? Em pleno Natal e final de ano, é uma comoção muito grande para uma população que o amava, um homem querido da cidade, ex-prefeito, médico da cidade, que cuidava, que falava de saúde. É lamentável uma situação dessa, né? Muito lamentável. Expedito Pereira foi prefeito de Bahia por quatro vezes. Era médico e até hoje costumava atender de graça, toda segunda-feira, qualquer morador da cidade. Muito triste, porque ele não merecia morrer desse jeito. Bahia perdeu um grande médico. Ele atendia de graça? De graça. E ele fez um juramento a mãe dele, né? E ele cumpriu esse juramento dele. Fiquei muito triste. Ele ajudava as pessoas, ele arrumava cirurgia para as pessoas, arrumava exame para fazer, discopia, essas coisas, tudo ele arrumava para as pessoas. A gente está aqui triste porque perdeu uma pessoa querida da cidade. O ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, tinha 72 anos. Foi assassinado na manhã de ontem, na Avenida Sapé, no bairro de Manaíra, em João Pessoa. Expedito foi atingido por dois tiros, um no tórax e outro no braço, na calçada da casa dele. Câmeras do circuito de segurança registraram o momento do crime, quando um homem, numa moto, se aproxima e faz os disparos. O assassino sai friamente. Quando a polícia chegou ao local, o ex-prefeito já estava sem vida. Médico, Expedito chegou à cidade de Bahia com os irmãos e pais, na década de 60, vindos de Bonito de Santa Fé, no Alto Sertão. Foi prefeito por quatro vezes da cidade, onde muitos moradores ainda têm admiração por ele. Expedito deixa cinco filhos e um neto. Ele era casado com Cristina Pereira. Muito abalada, ela aceitou conversar com a nossa reportagem e agradeceu ao carinho do povo de Bahia. Perdi um amigo, companheiro de 20 e muitos anos. Trouxe ele para aqui, porque quem conhece a história dele, era a terra amada e apaixonada dele. Toda a vida atendeu na nossa clínica, na Avenida Liberdade, sem cobrar uma consulta. Porque assim, o respeito que ele tinha por esse povo e de ser humano, eu não vou alongar essa história, porque a comunidade conhece. É uma dor sem comparação, para mim, para os filhos, para todos. Pedir a Deus que tenha acolhido e que possa nos acolher. Dizer ao povo bahiaense, que ele está aqui na prefeitura. Às quatro horas nós sairemos com o cortejo. E todos que queiram se despedir dele pela última vez. Eu peço desculpa, sim. Não, não se desculpe por isso, não. Porque não tem como sair nada melhor. Não se desculpe por isso, não. Não, não se desculpe por isso. Ah, a merda, sim. Não tem como justiça, né? Ah, é isso.